Você acha que se conhece? Parece uma pergunta simples, né? Mas saiba que é importante você buscar uma resposta. Essa turma está se conhecendo melhor por meio de um curso, Enneagrama. Nome diferente, mas um instrumento poderoso de transformação. O Enneagrama é uma tradição milenar de conhecimento de personalidades. Como o nome diz, é um Enneagrama, então são nove tipos, é um gráfico de nove tipos de personalidades. E a grande importância do Enneagrama é a gente perceber o quanto conhecer e aceitar-se faz diferença na vida do ser humano. E ampliar a percepção, proporcionar compreensão para lidar com as dificuldades, são alguns dos benefícios que o curso traz. As pessoas estão preocupadas em conhecer processos. Fazem uma graduação, uma pós, especializam, mas não conhecem pessoas. Sendo que o mundo é um sistema. Esse sistema é maior do que eu. Então, Enneagrama, eu me conheço como pessoa, minhas motivações, como eu ajo, como reajo, mas eu passo a conhecer as pessoas que estão em volta desse sistema. O impacto pode ser inicial até de uma certa confusão daquela pergunta, quem sou eu, afinal? Mas com o conhecimento adquirido durante o curso, você vai poder perceber quem de fato é você, o que forma a sua personalidade, a sua essência, e como trabalhar o melhor de você em todas as áreas da sua vida. Júlia vai fazer o curso pela primeira vez e está cheia de expectativas. Principalmente desenvolvimento pessoal, porque você estando bem com você mesmo, você acaba, por consequência, ficando bem também com o seu lado profissional, né? Benedetta é italiana, tem apenas 17 anos. Está no Brasil fazendo intercâmbio. Ela já fez o Enneagrama e conseguiu superar alguns limites. Eu entendi que eu não estava me enxergando muito bem. Aí, depois desse curso, eu me enxerguei de um jeito muito melhor e eu entendi que eu me atrapalhava muito sozinha. Aí, depois, eu consegui fazer as coisas de um jeito diferente. Eu consegui me conhecer melhor e também entender mais o que eu quero para mim e agora e no meu futuro. A partir do momento que você se conhece e você passa a conhecer as pessoas à sua volta, tudo se torna mais fácil. Então, você tem um crescimento pessoal em primeiro momento e, no segundo momento, você tem também um crescimento profissional. Então, o Enneagrama pode ser utilizado em várias áreas da sua vida, seja no âmbito familiar, social, profissional. Conhecer o outro vai sempre te ajudar a crescer. Então, eu vou te ajudar a crescer.